Olá meus amigos, sou o professor César Bodão, vamos falar hoje sobre a avaliação da aprendizagem. Ó, a avaliação da aprendizagem é um tema muito importante, recorrente, que nós temos que verificar, que nós temos que estudar, saber como avaliar, principalmente em tempos da nova LDB 9394-96, que nós estamos citando sempre aqui, porque é o conteúdo, é a lei que você precisa saber para entender os conteúdos que estão sendo ensinados aqui. Então a avaliação nessa perspectiva, ela é elemento central, é muito importante que você saiba avaliar, que você tenha as perspectivas de avaliação, que você saiba de fato como e quando avaliar na perspectiva da nova educação brasileira, tá? Então, o que vem a ser a avaliação nessa perspectiva? Quais os elementos avaliativos que você tem? Qual é a forma de avaliar em determinados momentos? Quais as maneiras de avaliar que você tem, observando quais perspectivas de ensino você está fazendo ou na qual você está incluída? Quais os tipos de avaliação que existem? Então, a avaliação da aprendizagem para a educação infantil, para crianças, é muito importante, tá? Então vamos lá. Olha lá. Durante muito tempo, a avaliação foi usada como instrumento para classificar e rotular os alunos entre os bons, os que dão trabalho e os que não têm jeito, tá? Então isso aí, nós estamos falando daquela avaliação que ainda existe, que o professor ainda usa hoje, mas que não deveria usar porque nós estamos falando de uma LDB diferente, de um tempo diferente. Então a avaliação para classificar, rotular, é aquela avaliação que reprovava. Muitas escolas hoje, em função dos ciclos de aprendizagem, não reprovam mais. E não reprovam por uma questão de perspectiva teórica, tá? Então quando você fala de educação ciclada, de ciclo de aprendizagem, que é o que ocorre na maioria das escolas do Brasil hoje, em função dessa mudança que ocorreu, aliás, a maioria não funciona, né? Há várias e várias pesquisas que dizem que o ciclo não funciona, mas não funciona não por causa só do ciclo. É por uma tradição que nós temos de vários e vários anos, de vários e vários séculos, né? De dois séculos, três séculos, que nós temos uma avaliação do mesmo jeito. Avaliação tradicional, de classificação, de rotulação, de dar nota. Então mudar isso de um tempo para o outro é ruim. Então essa é a primeira perspectiva. Depois, a questão da avaliação não é só o ponto principal. Tem a questão também do método que você vai usar, do planejamento, que é tema central nesse processo de formação que nós temos. Então tudo isso vai envolver essa perspectiva. Então durante muito tempo, quando fala durante muito tempo aqui, nós estamos falando daquele tempo em que foi utilizado isso aí até na década de 80. E eu volto a dizer, inclusive hoje, nas escolas cicladas, você vai ter professor que não entendeu o processo do ciclo, tá? E não, às vezes, nem quer entender. E que ainda aplica a prova, dá nota, classifica, num tempo em que não se pode mais fazer isso dentro da educação, tá? Agora, não estou dizendo que funciona ou que não funciona, que é bom ou que não é bom. Eu estou dizendo que, na perspectiva do ciclo, a avaliação não pode só ser essa. Não pode ter essa perspectiva de rotular, etc. Tem que ser de uma outra forma. Então aqui, ó. A prova bimestral, por exemplo, servia como ameaça à turma. Muitas vezes é chamada de avaliação punitiva. Olha, vocês querem fazer uma bagunça, eu vou dar uma avaliação, que vocês vão tirar tudo nota baixa. Ah, vocês vão ver na avaliação. Ah, quero ver depois que tirar nota baixa, ficar falando que a professora é ruim, tá? Então isso aqui era chegada à questão da ameaça. A prova bimestral, tá? Temida prova bimestral. Atualmente, a avaliação é vista, presta atenção, como uma das mais importantes ferramentas à disposição dos professores para alcançar o principal objetivo da escola, fazer todos os estudantes avançarem. Quando falo todos, por quê? Porque a perspectiva da escola que nós temos hoje, seriada, ciclada ou anual, ela vai ter como desenvolvimento a geral dos alunos, ou a função é desenvolver todos os alunos. Por quê? Porque é uma perspectiva do ciclo de aprendizagem. Como é que funciona o ciclo? O ciclo considera que o aluno aprende. O ciclo considera que todos os alunos aprendem. E se todos os alunos aprendem, então eu vou pegar desde o seu nascimento todas as aprendizagens que ele vem, que ele traz desde o seu nascimento. Ah, professor, mas a criança quando nasce, ela já sabe alguma coisa? Claro que ela já sabe. Nós já falamos isso várias vezes. A criança quando nasce, já tem conhecimentos que são natos, são delas, e tem conhecimentos que são inatos, que ela vai aprender a partir desses que ela já sabe. Chorar, mamar, gesticular. Então são conhecimentos que ela vai aprimorando com o decorrer do tempo. E adquirindo novos conhecimentos, novas perspectivas com a sua convivência, com a sua relação com o mundo, com o outro, com a mãe, com o pai, com a escola, ela vai aprendendo mais. E ao aprender mais, todo o conhecimento que ela adquire, ela utiliza para adquirir outro. E isso é um processo constante, é um processo cíclico. Aprendi alguma coisa, vou usar isso para aprender mais. Quanto mais, então, eu aprendo, mais eu vou aprender. Certo? É essa a perspectiva. Então, a avaliação, ela deve servir para isso. Ela tem que ser um instrumento para fazer com que eu verifique o que o aluno sabe, o que ele não sabe, e utilize isso para que ele aprenda mais. Ok? Ou seja, o importante hoje é encontrar caminhos para medir a qualidade do aprendizado da garotada e oferecer alternativas para uma evolução mais segura. Não é medir conhecimento, é medir aprendizado. Tá? Então, ela serve para verificar se foi aprendido um conteúdo ou não. Porque como é que funciona hoje a educação nessa perspectiva que nós estamos fazendo moderna de educação? A educação funciona com objetivos que devem ser traçados em relação aos conteúdos do eixo principal, os conteúdos curriculares, mais conhecimentos advindos da comunidade. Conhecimentos que estão ali, que devem ser incorporados no currículo escolar para que a pessoa consiga aprender cada vez mais. Então, eu proponho um planejamento, faço o meu planejamento, planejamento que não é mais um planejamento anual, ele é um planejamento no máximo quinzenal, eu traço os meus objetivos nesse planejamento quinzenal e a partir destes objetivos eu vou construindo todas as perspectivas de aprendizagem de que eu preciso, de que eu necessito. Certo? E, para atingir estes objetivos, eu vou fazendo, eu vou traçando planos, vou criando estratégias para verificar verificar se neste percurso o meu aluno está aprendendo. E a avaliação entra nesta perspectiva. Nesta perspectiva. Então, na medida em que eu pergunto alguma coisa, na medida em que o aluno me pergunta, na medida em que o aluno pergunta para o outro, que ele apresenta um trabalho, que ele fala, tudo isso deve ser levado em consideração em relação ao processo de avaliação. A prova não está descartada, ela pode fazer provas, sim. Ela pode fazer os testes, pode fazer relatórios, ela pode fazer uma gama muito grande de avaliação. Desde que sirva para o propósito de medir a qualidade de aprendizado, de ensino que está sendo oferecido. Tá? Então, preste atenção. Observar, aplicar provas, solicitar redações e anotar o desempenho dos alunos durante o seminário são apenas alguns dos jeitos de avaliar. Alguns. Tá? Então, a avaliação é contínua, é todo dia, é tudo o que você faz está relacionado à avaliação. A avaliação, ela deve ser permanente. Assim sendo, você consegue, de fato, perceber se o seu aluno está ou não aprendendo. Vamos lá. Ó, a avaliação deve ser encarada como reorientação para uma aprendizagem, para uma aprendizagem melhor e para melhoria do sistema de ensino. Mary Abrimovic. Tá? Então, aqui, ó. A avaliação deve ser encarada como reorientação para uma aprendizagem melhor. O que é reorientação? Ela deve orientar o seu percurso de trabalho. Certo? Você não traçou um objetivo? Então, a avaliação, ela deve permear esse percurso para que você, neste contexto, consiga entender como é que está sendo feito, como é que está sendo, o que é necessário, se tem algum aluno com menos... Menos foi difícil. Difícil não é menos. Professor, não é menos. É menos. Menos. Com menos perspectiva de aprendizagem para que haja um ajuste. Tá? Então, a avaliação serve para isso. Nesse percurso, eu vou verificando. Ah, aqui está bom. Aqui não está. Meu objetivo é esse. Eu preciso ajustar. Preciso melhorar. Preciso fazer isso. Preciso criar condições. Eu preciso tomar uma atitude para que o meu objetivo final seja alcançado. Senão, não vai acontecer o que foi previsto, o que foi planejado. Certo? Vamos lá. É preciso levar em consideração que os dois protagonistas são o professor e o aluno. Então, a consideração em relação à avaliação é essa. Dois protagonistas. Professor, aluno. Certo? O primeiro tem de identificar exatamente o que quer, que é o professor. e o segundo se colocar como parceiro. O que é colocar como parceiro? Ele tem que ter a consciência de que ele é parceiro do professor? Claro que não. O segundo, ele deve ser parceiro na perspectiva de indicar fatores para que o professor saiba ajustar o seu planejamento. Ajustar o seu planejamento para atingir o desenvolvimento final, que é a aprendizagem. Ok? Então, quando nós falamos levar em consideração os dois protagonistas, professor e aluno, e o primeiro é identificar exatamente o que quer, e o segundo se colocar como parceiro, não é que ele tenha consciência de que ele tem que ajudar o professor. Não é isso. É que ele vai se colocar como parceiro na medida em que ele oferece possibilidade, oferece dados concretos para que o professor possa, sim, entender e ajustar o seu planejamento. Então, vamos pensar num seminário. Certo? Eu pensei num seminário em que os alunos vão apresentar um trabalho relacionado a desenvolvimento do Pantanal Mato Grossense. Então, eles vão lá em loco, eu tenho o objetivo de que eles conheçam os animais e vejam como esses animais se desenvolvem, as plantas e a parte das águas, como elas funcionam. Então, eu tenho o objetivo de fazer isso. Aí o aluno vem, ele me traz dados a respeito disso, ele me fala em relação a isso, ele fala o que ele viu, ele faz relatório e eu utilizo tudo isso como atividade. E aí, obviamente que eu vou fazer perguntas, vou questionar a respeito tudo relacionado ao aprendizado, ao objetivo final. Então, o professor identifica exatamente o que quer e o segundo aluno entra como parceiro para fornecer esses elementos que o professor quer para exatamente conseguir realizar o seu objetivo final que é o plano, o plano de aula. Correto? Então, é nesse sentido que deve haver essa parceria. o professor fala o que ele quer, o professor é protagonista e o aluno também. O professor pede, fala o que ele quer, o segundo oferece os dados. E, dessa maneira, o aprendizado vai acontecendo. Certo? É sempre medir qualidade de aprendizado. Tá bom? Bom, o Luquezzi, o Cipriano Luquezzi, é um dos papas aí, um dos nomes mais importantes que nós temos relacionado ao avaliação. Então, o Cipriano Luquezzi vai dizer que a boa avaliação envolve três passos. A boa avaliação envolve três passos. Vamos ver quais são os passos. Primeiro, saber o nível atual do desenvolvimento do aluno. etapa conhecida como diagnóstico. Isso é cobrado demais em prova, gente. Tá? O que é um diagnóstico? É uma avaliação em que o professor que, em uma determinada escola, não tem conhecimento ou tem conhecimento falho sobre como estão os alunos, o que ele vai fazer? Ele vai propor um diagnóstico. Ele vai propor um pré-teste, que é um teste que ele vai fazer antes de iniciar os conteúdos. Então, eu quero trabalhar, sei lá, com língua portuguesa, com variação linguística. Então, eu aplico um questionário, aplico um pré-teste para os alunos para saber quais são os seus conhecimentos relacionados à variação linguística. A partir deste conhecimento, desse rol de conhecimentos que eu... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da LAConcurso. Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20%, apenas 20% da vídeo-aula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total. Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas do professor Márcia Gil. Investimento, apenas R$ 80,00, dois professores, prazo de acesso, 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, está certo? Cargo horário, 84 horas, atualmente, digo atualmente, por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter alguma atualização e esse módulo recebe todas as atualizações, todas as atualizações durante esse período. Quantidade de aulas, 109 horas, ou seja, só aqui na LAConcurso você pode ter certeza que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado, existente no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. e aí e aí e aí